O que do futuro já está presente hoje nesse nosso mundo da tecnologia, da informação e comunicação? Pois é, Ana Paula, quando a gente pensa em futuro, a gente tem que fazer uma pergunta. E essa pergunta, nesse contexto de alta tecnologia, de informática, essa pergunta é assim, a tecnologia entrega o que ela promete? E a resposta é sim. Só que essa entrega, ela se faz através de uma funcionalidade conhecida, mas uma estética completamente diferente. Essa estética do engenho tecnológico sonhado no passado, que hoje está presente aqui, ela é tão diferente do sonho que as pessoas têm até um pouco de dificuldade de reconhecer que aquilo é a tecnologia entregando o que prometeu. Com isso, eu acho que nós temos elementos abundantes e consistentes o suficiente para dizer que tudo que a tecnologia promete no futuro, de alguma forma, já está presente no presente. Falta refinamentos, falta popularização, falta acomodação de preço, mas sob o ponto de vista de sonho da humanidade em querer um futuro melhor, esse sonho já está muito presente no dia de hoje. E é com isso que eu lido. É com essa diferença entre o sonho e a realidade que eu lido todo dia. Mas como é, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está aí, teve um plano recém-lançado, TI maior, que quer fomentar software, serviços, onde há aí uma questão de se fazer uma política pública, onde pela primeira vez se desenha algo com uma chance de ser algo mais de médio e longo prazo, muito menos do que de curto prazo. Como fazer essa tecnologia ficar realmente próxima do usuário final e como inovar neste processo? Bom, eu entendo o que você está me perguntando. A primeira pergunta que você me fez, eu respondi criando um pano de fundo, criando assim um cenário quase filosófico. Agora, você quer que eu responda como atravessar esse cenário e como trazer a filosofia da teoria para a prática. Na realidade, quando a gente pensa em deixar disponível algumas tecnologias que até pouco tempo atrás era um sonho, nesse contexto a gente solta a criatividade do empresariado. Então o empresariado vai ter que monitorar essa evolução tecnológica, ser criativo para poder, então, trazer essa tecnologia nova, e eu vou dar um exemplo já já, tá? A serviço do usuário. Esse talvez seja o fator crítico de sucesso mais importante. Tecnologia tem que funcionar a serviço das pessoas. Só assim ela faz sentido. A tecnologia não pode se justificar a si mesma, ela tem que funcionar a serviço das pessoas. E aí nessa hora cabe a pergunta, mas que pessoas? Qualquer pessoa do mais alto executivo no grande banco ali na Avenida Paulista até a mais humilde professorinha perdida no sertão do Brasil. Cada um tem a sua necessidade tecnológica. E o exemplo, para fechar essa pergunta. Estamos aí às vésperas de um 4G. A bem da verdade, se você pergunta o que vai fazer o 4G, pouca gente sabe. O que eu sei do 4G? Eu sei do circuito, dos componentes microeletrônicos que estarão embutidos nessa plataforma 4G. Eles são muito sofisticados, muito potentes, com novas funcionalidades nunca sonhadas antes. Como que nós vamos sair dessa plataforma sofisticada, do seu ponto de vista de eletrônica, para a prática do sucesso do negócio? Cada empresário vai ter que ser criativo, vai ter que ser inovador dentro do seu contexto. Sem se esquecer que tecnologia tem que funcionar, de novo, a serviço das pessoas. É isso. Temos algumas tendências que estão aparecendo muito fortemente aqui. Computação na nuvem, mobilidade, computação ubíqua. Dentro disso tudo, a gente percebe, por exemplo, uma recente pesquisa colocou que muitos usuários fingem conhecer o que é a computação na nuvem, na prática. Como que essas tecnologias, como é que você enxerga essas novas tendências e quanto que elas podem se transformar numa realidade? Eu já passei por outras circunstâncias parecidas com essa. Até porque eu sou, vamos dizer assim, meio antigo, vai? Vamos colocar assim. Então, por exemplo, eu vivi a mudança da arquitetura cliente-servidor. Quando surgiu a mudança da arquitetura cliente-servidor. Eu comecei a minha vida em informática em cima de um mainframe. Então, eu passei da interface monocromática para a interface colorida com ícones gráficos, o GUI, Graphics User Interface. Então, essa área da informática, ela é sujeita a esses ciclos. Está certo? Todos eles, Ana Paula, evoluem do mesmo jeito. Do alto dos meus vinte e poucos anos de militância na área, que pensando bem, não é do alto nada. Tem gente muito mais experiente do que eu aqui nesse ambiente. Mas, de qualquer maneira, aproveitando esses ciclos que eu vi, eu tirei um mínimo múltiplo comum. É uma coisa comum aí de todos esses ciclos. Que, por sinal, já foi muito bem estudada pelo Gartner Group, que bolou uma curva chamada Curva Hype. Então, todas essas tecnologias, elas entram num período de euforia. É uma euforia que beira a irresponsabilidade. Tudo vai resolver todos os problemas. Depois dessa euforia, o mercado, principalmente o lado do mercado representado pelos usuários, entra numa fase de reavaliação, um pouco de descrédito, talvez. E aí, a nova tecnologia passa pelo processo de amadurecimento. E o que é maduro, fica. O que não é maduro, desce pelo ralo. Então, agora, você é jornalista, eu sou entrevistado. Mas, vou inverter a mão dessa história. Ana Paula, me diz, qual é a tecnologia que hoje passa por essa euforia quase responsável? Qual é o nome dela? Computação na nuvem e mobilidade. Computação na nuvem e mobilidade. Não é preciso ser nenhum cientista para perceber que existe uma enorme euforia. Então, essa euforia, ela vai passar por um processo de filtragem, vai deixar alguns cadáveres ao longo do caminho. Isso é inevitável. Tá ok? E, depois, ela entra numa fase de amadurecimento e estabilidade. E seremos todos felizes na nuvem. Tchau, tchau. Tchau.